O SESJ está iniciando essa semana a realização do projeto Redescobrindo a Leitura. Este ano, em consonância com a proposta da Secretaria de Educação, nós iremos trabalhar tendo como foco o Estado do Pernambuco. E escolhemos dois grandes autores de Pernambuco, João Cabral de Melo Neto, cuja obra mais conhecida é Morte e Vida Severina, e Manuel Monteiro da Silva, um cordelista renomado em nosso país, despertando nos alunos o interesse pela leitura, o gosto pela leitura e pela produção também de poemas, poesias e de cordéis. Este ano, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem pelos Estados do Nordeste. Além de abordar os principais autores do nosso Estado, nós temos a oportunidade de apresentar aos alunos autores dos diversos Estados, os nove Estados. Nós, em especial, estamos trabalhando com João Cabral de Melo Neto. E nesta abordagem sobre este autor, além de trabalhar as obras literárias, a gente está também abordando algumas características do Estado como um todo. É com o objetivo de incentivar a leitura, de incentivar o conhecimento de mundo, de nos ajudar a conhecer outros Estados, de levar outros Estados para a vida desses alunos, sem que eles precisam ou tenham que sair daqui. E, em especial, este ano está sendo muito proveitoso, porque é um projeto conjunto com todas as escolas de Ensino Fundamental 2, anos finais, e que teremos a oportunidade de apresentar para as demais escolas do município os trabalhos realizados aqui. Isso, por sua vez, motiva o aluno a participar, visto que ele vai ser notado, vai ser visto, e também prestigiar o trabalho dos colegas de outras instituições. Aqui tem muitas atividades, vários projetos. O processo de leitura também, eu acho que é muito importante. Começamos segunda-feira a trabalhar. Comecei, comecei no oitavo ano. A gente está trabalhando sobre João Cabral de Melo Neto. A gente está fazendo mapas mentais, vai fazer painéis, murais, para poder pôr em exposição. A gente está conhecendo novos autores, que eu mesmo não tinha ouvido falar de alguns autores que já estão trabalhando aqui. E eu estou gostando bastante. Então, a gente consegue aprender mais sobre o estado do Nordeste, quantos autores, tem muitos autores, né? O projeto de leitura é muito importante porque nós sabemos das múltiplas leituras. E esse projeto vem corroborar um trabalho que os professores já vêm fazendo desde o início do ano. Sugerem livros para os alunos, eles levam livros para a sala de aula. Há exemplos de um livro que trabalha sobre o bullying de cabeça baixa e outros livros que eles têm trabalhado não só com essa temática do bullying, mas outras temáticas e que têm aberto o horizonte dos alunos. Porque nós sabemos que quem lê viaja sem sair do lugar. A leitura, para mim, é sobre a gente aprender, né? Sobre diversas coisas. A gente lendo, a gente aprende muita coisa, a gente melhora nos estudos, melhora até na dicção falando. Eu acho a leitura super importante para mim. Eu sempre que eu posso já estou lendo um pouquinho. Durante todo o final do mês de maio e o início do mês de junho, nós estaremos realizando rodas de conversa, os professores estarão realizando atividades em sala de aula com os alunos, com a produção de mapas mentais, com a produção de cordéis, de poesias. E em meados de junho, realizaremos a culminância com a exposição de todo o trabalho realizado pelos professores e pelos alunos na instituição e também na carmesse da educação, que acontecerá no dia 18.